E os dois jogadores receberam um atendimento em campo, por isso tem que sair agora para aguardar a entrada novamente em campo. E a falta agora foi do Mahatma. Andrezinho vai para a cobrança da falta. Perna à direita, a cobrança fechada, Doria! Gol! Doria! Na cobrança do Andrezinho. A festa e a comemoração dos jogadores do Botafogo. Abraço especial do Antônio Carlos. Veja a movimentação, condição legal do Doria. O desvio de cabeça. E o gol, Vermeira. Fecha o primeiro tempo. E termina muito bem para o Botafogo. Ampliando essa vantagem. Na bola parada, Andrezinho colocou na cabeça do Doria. Jogadores vão deixando o gramado. Bruna Gosling, aí a vontade com a saída.